E aí, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Voltamos mais uma vez aqui no Sítio Esperança, rapaziada. E depois de toda a barberice, né, pessoal? Depois de ter... é... feito a barberice de ter prendido a TC nessa ponte aqui, caído com a roda nela sem ter visto. É... depois de muito tempo, rapaziada, eu acabei conseguindo tirar ela, manos, mas deu muito trabalho, velho. E fiquei aqui pelejando com o nosso... com o nosso Valmetão, cara. Fiquei puxando com a FL e tentei erguer o negócio pra cima, rapaziada, não saía, manos. Mas depois de algum tempo ela acabou resistindo e saindo da galerinha. Mano, não tá sem jeito, viu, rapaziada? Na outra fazenda nossa, né, vai estar com a TC dentro do lago, aqui, né, cai na ponte. Mas o importante é o que importa, né, pessoal? Então hoje, rapaziada, a gente vai estar tentando levar ela pra sede mais uma vez, né, pessoal? Depois de toda a enrolação aqui, é... vamos tentar fazer a nossa primeira colheita lá também, né, galerinha? Que os serviços estão atrasados demais. Mas antes, pessoal, eu quero mandar aquele salve pra galerinha que deixou a hashtag do vídeo passado, né, rapaziada? Que foi o homie barbeiro. Então tá, galerinha, um grande abraço, um salve do Pedro Gamer, o Gringo Jogos, o Leandro Ribeiro, o Matheus Souza, o Guaxinim Maluco, o Eduardo Arraia, o Ivan Carlos, o Agretec Agrepop, o Renan Santos, o Wilton Amaro, o Pedro Gasparotti, o Kaique Gamer, o Wanderson Moraes, o Lucas Moraes, o Sr. Erdogo Jeta, o Caibira Moderno, o Canal JKMF, o El Guilherme Gamer, o João Trindade, o Eduardo Quevedo, o Luiz Anese, o Kaique Santos, o Pedro Cadourinho, a Roseli Marete, o Joaquim Alessandro, o João Pedro Portela, o Michael Lino Fonseca e o Raul Rodrigues, rapaziada. Então, mais uma vez, pessoal, meu, muito obrigado a vocês, mano. Valeu pela força demais, rapaziada. Aqui nós estamos chegando quase 2k em seus novos. Mano, tá crescendo muito, hein, rapaziada. Eu só tenho a agradecer a vocês, galerinha. Então, só bora lá, né, pessoal. Bora lá montar a nossa terceira zona aqui, parar de enrolação e tentar fazer um caminho alternativo hoje, né, rapaziada. A gente vai fazer o caminho lá passando pela cana lá, apesar de ser meio desconhecido. Vamos levantar a frente dela aqui, né. Não queremos buscar nossa barra de porte em algum lugar aí. Você é doido, hein, rapaziada. Acho que esse vídeo vai estar saindo o segundo ano pra vocês, rapaziada. Eu tô gravando ele no domingo à tarde, manos. Tá meio barulhento aqui por causa do carnaval, né, rapaziada. Por causa dos climas de festas. E falando em festa, rapaziada, como é que tá sendo o feriadão de vocês aí, hein, manos? Eu sei que tem bastante gente aqui do canal que já falou que não curte o carnaval, né, rapaziada. Mas tem o seu lado bom, né, galerinha. É um feriadão pra você descansar, né, manos. Pessoal que estuda aí, descansa, diverte com nós aí, né, galerinha. E eu acho que não aconteceu nada com a nossa TC também não, pessoal. Porque a gente acabou caindo bem devagarzinho lá na ponte. Então acho que não vai precisar fazer muito reparo nela não, tá, rapaziada. Claro que no jogo não precisa, né, manos. Mas vamos tentar fazer esse negócio aqui ficar da horinha, né, pessoal. Vamos simular um pouquinho. Apesar das barbeiragens do domingo. Então, deixa eu ver onde que eu deixo essa TC aqui, rapaziada. Eu acho que eu vou deixar ela no campo de cá, ó, já que a gente já vai colher com ela. Vou deixar ela aqui rapidinho no campo do vizinho. Vou desligar ela. E vou dar um pulo ali no nosso Valmetão, rapaziada. Vamos lá buscar nosso Valmetão? Não vamos deixar o bichinho lá não, né. Então tá, rapaziada. Tamo aqui no Valmetão. Vamos ligar ele, né, manos. Rapaziada, curtiu demais esse Valmetão aí, mano. Mas não tem como não curtir, né, rapaziada. Esse Valmetino tá muito lindo. O Valmetino é vamos passar por aqui, ó. Essa ponte aqui, ela tá meio crítica, hein, pessoal. O pneu da TC57, que ele é mais arco, ele acabou ficando nela. Olha aqui o que vocês veem. Eita, ficou logo essa muito fora aqui. Parei de acelerar. Ó. Ó, o cambão, acho que ele acabou premendo na ponte ali também. Não dá nada mesmo. Pessoal curtiu demais esse mapa também, hein, galerinha. Tô curtindo bastante jogar neles, hein, manos. Apesar de eu estar bem fofinho nele aqui, eu pretendo trazer mais vezes pra vocês. Eu pretendo fazer live também, né, apesar de você estar esperando aquele tempinho maroto pra dar tempo, né, manos. A gente tá desativando esse Android aqui, ó. Pra ficar mais real pra gente. Sítio Esperança. Bacana demais, hein, manos. Quero agradecer também, manos, a galerinha que tava na live do Facebook com mais ontem, rapaziada. Pra quem não sabe, mano, eu e o Renan, a gente abriu uma livezinha na parte da tarde pra nós continuar essa série do Fazenda Fortaleza, pessoal. Tava top demais, hein, manos. Então, pra quem não sabe, rapaziada, eu tenho uma página lá no Facebook e de vez em quando a gente faz umas lives lá também, tá, pessoal. Continuando a sériezinha que a gente tem aqui no Fazenda Fortaleza, né. Às vezes a gente faz outra mapinha também e... É meio que bem sortido, tá, galerinha? É meio aleatório. Mas você que não conhece, rapaziada, a página chama o mesmo nome do canal, é Style Games. E você, rapaziada, que tá assistindo esse vídeo, mano, você que curte, rapaziada, quer dar aquela força enorme pra gente, mano. Que a gente já tá quase chegando a marca de 2K, rapaziada. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Mano, deixa o like aí, galerinha, e compartilha esse vídeo com algum amigo seu, mano. Compartilha pro canal e fala, mano, você gosta de assistir uma sériezinha BR com um trator bem da hora, mano, um tratorzão raiz, cola aqui no vídeo aqui que tá especial e é bom. Eu convido vocês, tá, rapaziada? Cada um de vocês, mano, se trazer uma pessoa aqui pro canal, mano, vocês não tem noção da força que vocês dão, galerinha. Esse número dobra, né, pessoal, se cada um de vocês trazer uma pessoa. Então compartilha aí, velho, compartilha aí com seus amigos. Que eu vou estar agradecido demais, rapaziada. E, galerinha, eu acho que eu vou estar usando, como de costume, o nosso CBT pra brazucar por enquanto, tá, pessoal? Até nós comprarmos o nosso terceiro trator. Vai estar a nossa T657 e o CBT sem freio, tá, rapaziada? Vamos estar engatando a nossa macheta aqui, ó. E deixar esse CBT é bom pra gente começar a nossa safra, né, pessoal, de milho aqui, que deve estar bacana. Apesar desse vizinho jaguará não ter cuidado nada dela. Rapaziada, sabe o que é a minha intenção? Eu não sei se vai dar certo, porque... Com as outras grades que eu testei, o empregado, ele não trabalha com as grades, né, galerinha? Então eu vou ver se eu consigo colher e botar alguém pra já ir gradiando. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos fazer um teste depois? Tá, vamos estar engatando aqui, ó. E, manos, eu espero que no próximo vídeo eu já consiga colocar aquele mod de manual attach pra gente simular mais, né, galerinha? Tem que descer pra gente estar engatando a bazooka, todos os implementos aqui. Tá saindo. Vamos ver o conjunto de ele que ficou primeiro? Ficou top, hein, rapaziada? Olha isso. CBTzão prabo demais, né, manos? Tá, onde que a gente vai deixar nosso CBT, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Vamos deixar ele aqui embaixo na sombrinha e depois a gente vem buscar ele. E eu pretendo também, rapaziada, não ficar teleportando demais, manos, pra gente ficar fazendo assim, ó. A gente anda, né, porque na vida real você não teleporta, né? Claro, né, Style? É, homem. Fala coisa com coisa mesmo. E, rapaziada, eu acho que o certo é a gente tá começando lá de cima, né, pessoal? Vamos começar lá de cima? Tomar cuidado com a nossa TC, né? Porque a gente já viu que a nossa TC não tem muito freio. Mas não precisa de freio, não, rapaziada. O negócio aqui é ter força pra ir pra frente, né, manos? Quem sabe mais pra frente, rapaziada? A gente não consegue ganhar o dinheiro em top. Pega uma 6.90, uma 8.90, né, pessoal? Um sonho nosso, uma colheitadeira mais nova pra fazer par com essa TCzona. Nossa, nossa, tem que desdobrar ela, mano. Vamos desdobrar? Olha onde que ela desdobra ali, pessoal. Tá, colheitadeira desdobrada, revisada, novinha, né, manos? A gente acabou de comprar, apesar de ser uma TC57. Eu acredito que ela esteja em boas condições. Uma colheitadeira, eu acho que do ano 2008, né, rapaziada? A mais nova. Então só bora, manos. Bora que ela colheita raiz de milho, né, rapaziada? Milho é uma cultura muito massa de colher, manos. Uma das culturas que eu mais gosto de colher. E também fazer silagem, mano. Eu acho a silagem de milho muito top, galerinha. A gente tá colhendo a 11 km por hora aqui. Eu acho, rapaziada. Não tenho certeza. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho essa velocidade. Vamos ficar mais real. Vamos ativar o HUD aqui, ó. Como é que eu acho que é o 1, né, rapaziada? Ó, vamos colocar ela ao... Acho que 8 km por hora. Acho que tá bom pro milho, tá, rapaziada? Vamos ver aqui. Agora a gente aperta o 3. Coloca o... Assona o... O acelerador dela normal. Vamos ver aqui. Acelera aí, máquina. Eu acho que não vai dar muito certo, porque o... O meu freio, ele tá acabando meio que roscando. E a barra, ela tá meio baixa ali, pelo que eu tô vendo, rapaziada. Tá, vamos ver. Agora foi, agora foi. Só bora. Eu não sei se eu faço o HUD no campo, né, rapaziada? Pra fazer os acertos. Ou se eu vou indo e voltando. Eu acho que eu vou e volto, né, rapaziada? Vamos fazer o certo de uma vez. Qualquer coisa, depois a gente vai pegando os restos, né, rapaziada? O lucro, como se diz os... Os colonão, os mais velhos. Então tá, vamos erguer a barra aqui. Vamos tá fazendo a volta aqui, ó. Tomar cuidado, que a nossa CC aqui não tem freio, né, rapaziada? Vamos bem devagarzinho. Eu acredito que uma coletadeira dessa na vida real, rapaziada, é meio que normal que ela não tenha tanto freio, né, mano? Pesadona, certo? Acho que eu tava querendo demais lá no outro campo nosso, né? Ó, vamos pegar reto aqui. Vamos ligar o... É, eu já vi que o controle de cruzeiro não vai ser muito legal aqui, né, mano? Por causa do pedal de freio meu, tem hora que ele aciona sozinho, ó. Aí você aperta o controle de cruzeiro e não vai pra frente. Mas a próxima eu vou ver se eu arrumo isso. A barra de corte não dá enrosca no chão um pouquinho aqui. Pera aí. Aí, ó. Salvão. Vamos fazer aquele talhão reto aqui, né, rapaziada? Talhão especial é bom, depois a gente volta acertando, né, mano? Que eu acredito que o milho é uma cultura que a gente tem que colher sempre retinho, não é, rapaziada? Vocês que são os colonão da roça, tem bastante rapaziada aí, mano. Que trabalham com essas colheitadeiras, inclusive a TC57, eu vi que tem um inscrito que tem ela. Tem inscrito que tem a 855, rapaziada. Aquela MF, mano. O pessoal da agricultura, mano. O pessoal da roça aí tá em cheio aqui no canal, hein, mano? Isso é massa demais, hein, galerinha? Eu acredito que o milho é uma cultura que a gente tem que colher assim, né, rapaziada? Meio reto, eu não sei. Pessoal que manja aí, fala pra mais aí. Eu tenho certeza que tem uns mano aí que manja. Vai que eu tô falando muita abobrinha aqui, né, pessoal? Tá engatando a ré aqui devagarzinho. Tá, vamos fazer a volta pra trás aqui de novo. Eu tenho que ficar de olho ali também agora que a gente desligou o HUD, né, rapaziada? Lá no veículo Specker, que fica ali em cima no canto esquerdo, rapaziada. Canto esquerdo superior. A gente fica de olho ali, a coletadeira encheu, a gente já para, né, mano? Você prefere que eu fico sem o HUD, rapaziada, com o HUD? Aquele velocímetro, aquelas estatísticas que ficam na tela ali, ó. Comente aí embaixo o que você prefere? O HUD é isso aqui, rapaziada. Eu vou ativar e vocês vêm aí, ó. Olha lá, ele fica o velocímetro, mostra a marcha, o tanto de milho lá embaixo, tá vendo? Só que se a gente querer que fica mais real, né, rapaziada? A gente não tem HUD na vida real, né, mano? Isso não fica assim, ó. Fica top. Comente aí embaixo o que você curte mais. Essa sériezinha eu quero deixar ela meio que... A gente tentar simular, né, rapaziada? O máximo que a gente conseguir. Eu não sou especialista na roça, né, rapaziada? Eu não mexo muito com maquinários desse jeito. No máximo que eu já fiz foi dirigir um pouquinho os trator aí. Eu não manjo muito, mas a gente pode tentar, né, galerinha? A gente pode tentar. Com a ajuda de vocês a gente consegue. Mas eu gosto muito, viu, rapaziada? Eu confesso pra vocês que eu gosto muito de maquinários assim. Eu tenho um sonho de um dia poder trabalhar com isso, né, quem sabe? A gente, pelo menos, andar numa máquina dessa, né, mano? Porque eu nunca vi uma máquina dessa trabalhando de perto assim. Eu vi ela só na loja, mas de perto trabalhando não, mano. Mas eu curto demais, mano. E é uma paixão por maquinário, caminhão. Principalmente esses caminhões maiores, né, rapaziada? Quem não curte um caminhãozão? E trêsão, rodotrem, nove eixo aí, né, rapaziada? São, querendo ou não, né, mano? Os caminhoneiros, os agricultores, né, rapaziada? É a galera que movimenta o mundo, né, mano? Galera que se não fosse ele o mundo parava. O leite é especial e é bom, rapaziada. Não sei se a gente vai estar terminando isso hoje. Eu pretendo... Deixa eu ver, mano. Esse vídeo vai estar saindo uma segunda-feira. Opa, deixa eu pegar essa falha aqui. A gente tá meio pobre, gente. Não tá podendo deixar falha, não. Eu não sei. Eu acho que vai sair numa segunda-feira pra vocês, né, galerinha? Então... Quem sabe a gente faz uma livezinha na segunda de noite. Ou talvez na terça, né, rapaziada? Pra gente continuar colhendo esse vídeo aqui. E adiantar o serviço na fazenda, né, mano? Igualzinho eu falei pra vocês. Eu ia tentar trazer em live mais esse mapa aqui, né, galerinha? Pra gente conseguir evoluir. E... Não sei. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa eu aviso vocês na comunidade do canal, tá, rapaziada? Provável que os seus canais hoje, rapaziada... O meu canal tá quase batendo os day, tá? E o Renan tá... Mano, o Renan tá quase chegando sem, rapaziada. E... E a gente fez um desafio, tá, pessoal? Que se a gente conseguisse chegar nesse número... A gente vai colher arroz no mapazinho novo. Pra quem não conhece, rapaziada. O arroz, ele rende muito. Ela é uma cultura meio que... Exagerada nos mapas BR, né, mano? Mas eu com o Renan fez um desafio de... Da gente tá colhendo de bizum, rapaziada. Um campo de arroz, mano. No campo lá. Então quem quer ver a gente ralar, rapaziada? Bora compartilhar isso aí, mano. Bora anotar esses escritos aí, rapaziada. Eu acho que o The Game vai participar. A Carol talvez vai participar. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai tá bacana, hein, pessoal. Eu acho que a gente vai tá gravando, acho que hoje ainda. Eu não sei. Vamos ver. Talvez esse vídeo que eu tô falando pra vocês vai sair até antes desse aqui, né? Não sei. Quem sabe. Mas é isso aí, galerinha. Mais uma vez, mano. Vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, rapaziada. Vocês que curtiram esse vídeo, sentam o dedo no like aí, mano. Ajuda a nós aí, rapaziada. Avalie o vídeo, né, mano? Tipo assim. Se você não gostou também, rapaziada. Você não é obrigado, tá, rapaziada? Você pode deixar esse dislike, avalie. Não tem problema. Mas não esquece de avaliar o vídeo. E... Não sei lá, rapaziada. Só bora, né, mano? Só bora. Vamos tá fazendo a volta aqui de novo. Tomar cuidado pra não bater nessa árvore. Rapaziada, eu tô desconfiando que essa TC aqui, ela tem mais freio que a outra, mano. Depois a gente vai fazer o teste, né, rapaziada? Mas eu acho que é só aquela mais antiga que tá com o freio um pouquinho mais ruim. Será que muda a plotagem e ela muda o freio, mano? É possível que a galerinha da Farm Central Sul fez isso? Se os caras fez isso, os caras manjam demais, né, galerinha? Tá cuidado com aquela antena que tem lá atrás. Eu acho que eu já sepei nela. Aí vamos tá entrando aqui, pegando essa faixa do meio aqui, ó. Aproveitar o máximo da nossa barra de corte. Nossa, a colheitadeira tá chegando a 71%, rapaziada. O milho não tá rendendo muito, infelizmente. Mas é igualzinho eu falei, né, mano? Esse milho aqui, ele é muito, rapaziada. E bora, mano. Galerinha, vamos pensar no hashtag de hoje? Deixa eu pensar aqui, mano. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Uma hashtag bem massa pra gente tá colocando aí, mano. Rapaziada, eu desconfiei que esse vídeo, a hora que ele sair, a gente já bateu os dois caras. Então, galerinha, a hashtag de hoje, mano, vai ser hashtag 3K, rapaziada. A gente não pode parar, né, mano? Então a gente vai cada vez mais além, né, rapaziada? Com o apoio de vocês, mano. E eu sei que qualquer coisa que a gente tá postando aqui, a galerinha tá apoiando demais. A galerinha daqui é massa demais, né, mano? Então eu só tenho a agradecer essa galerinha mais uma vez, pessoal. Eu sei que eu tô agradecendo bastante, mas é assim, né, galerinha? Como eu sempre falo, né, mano? Sem vocês, gente, não é nada. Então, hashtag 3K, família Style, games, família SG. Bora lá, mano. Bora crescer. Opa, tô pegando meio que errado aqui. Eu acho que eu peguei quatro linhas aqui, né, rapaziada? Não faz sinal, né? Vou ler direito esse trem aqui. Ó, a bate-corte, ela tá meio baixa, mano. Ela tá meio baixa, ela tá dando umas enroscadas, tá percebendo? Por causa do terreno, declínio do terreno, mas não dá nada, só vamos. Quem sabe um dia a gente consiga comprar a nossa 8,90, né, pessoal? Nossa 6,90, quem sabe? Depende do bolso. A gente tá evoluindo as maquinárias aqui, né? Fica duas colheitadeiras, pessoal, é bom. Eu pretendo comprar ela por causa da New Holland, né, pessoal? Eu curto muito a New Holland. Eu gosto muito das colheitadeiras da New Holland. Que é uma das melhores do mundo, né, rapaziada? Sem dúvidas. Mas, caso vocês curtirem outras colheitadeiras também, outras marcas, pessoal, deixa aí, deixa aí que a gente faz isso, né? A gente escolhe juntos. Vamos tá voltando aqui, levantando essa bate-corte. Eu acho que esse vídeo vai sair um pouquinho mais longo, mano. Vamos colocar esse vídeo um pouquinho mais longo, já que hoje é fim de semana, né, rapaziada? A gente tá meio... Meio sossegadão, né, manos? Tá fazendo essa partezinha aqui, senão a gente não vai conseguir sair dessa torre, galerinha. Vamos devagar. Porque aqui é descida. A gente saiu da torre. A gente vai fazer isso aqui, ó. O bate-corte tá dando aquela enroscada. Não tem problema. Vamos tá pegando mais um pedacinho aqui pra gente não ficar atrapalhado. Ó, vamos pegar mais um pedacinho aqui. Já vai freando aí de já, né, porque a gente não tem certeza do freio da TC. Pegar mais esse pedacinho aqui, ó. Eita, encheu, rapaziada. Nossa, nem vi, manos. Top, top, né? Ruim não. Encheu, tá bom. Vamos tá pegando o nosso CBTzão. Deixa eu ver o jeito massa pra gente tá podendo descarregar. Eu acho que aqui dá, né, rapaziada? A gente para aqui, passa por trás da torre com o CBT. Tá levantando nossa barra. Quem dera a gente ter um bazuqueiro aqui, né, galerinha? Podia ter um bazuqueiro aqui pra bazucar nós, manos. Mas não tem problema, né, rapaziada? Vida de colono, sítio pequeno, a gente começa desse jeito, né, manos? Só com a gente sozinho e Deus, né, rapaziada? Nada, sozinho, nunca, sempre com Deus. Eita, CBTzão bruta, hein, manos? Se não despinguear lá com nós esse porra aqui, tá bom. Sobe o morro, mano. Ó, rapaziada, a gente tá com 1.980, mano. Tá quase, rapaziada, tá quase. Eu desconfio que hoje a gente bate ainda, hein. No caso, hoje, não, não, tá, rapaziada? O vídeo vai sair segunda pra vocês, mas... Eu tô gravando ele no domingão à tarde. E eu acho que segunda, aí, o Flamengo vai ter que cumprir um desafio, galera. Acho que a gente vai ter que cumprir um desafio. A gente não vai escapar, não. Tô com vontade de se ver o nome aqui, né? Opa, tá meio fora aqui, hein. Vou colocar certinho. Vamos dar uma olhada na qualidade dos grãos nossos, né, rapaziada? Como é que tá ficando os grãos aqui? Não, não é pra entrar dentro da colheitadeira também, né, mano? Tô conseguindo pular no reto, aí. Bora, cumprir. Top demais, hein, manos? Não sei quantos mil litros que é essa... Que é essa bazuca aqui, mas eu acredito que tem uma falvinha boa. Vamos tá colocando nossa TCC-zona pra trabalhar de novo, mano. Vamos tá desligando nossa CBT, né, que a gente não quer gastar freio. Gastar freio. Gastar diesel, eu, mim, pra falar tudo errado. Não tem jeito, rapaziada. Tá, vamos colocar aqui no meio de novo. Bora, TCC-zona. Acelera esse trem aí, velho. Eu sei que você dá conta, mano. Acelera. Vamos aqui a barra um pouquinho? Não, agora foi. Ela pegou em bala e já era, manos. Vamos tá aqui. Bora pegar esse trem reto e bora trabalhar, né, mano? Bora fazer dinheiro nesse trem aqui, rapaziada. Mano, que mapazinho show de jogar, hein, pessoal? Falando em mapazinho show, manos. Eu descobri um mapa que chama Sítio 3 Irmão, rapaziada. Quem sabe que eu apresento ele pra vocês? E pensa num mapazinho que tá especial e é bom que eu acho que é pra gente jogar o multiplayer, hein, galerinha? Acho que eu vou tá apresentando ele pra vocês talvez hoje, talvez depois. Dia amanhã, né? No caso, uma terça-feira. Quem sabe a gente não faz umas livezinhas com os inscritos aí, né, galerinha? A gripe me pegou ainda, rapaziada. Tô meio gripado, então se eu tiver com a voz meio diferente, me perdoem, tá, galerinha? É como eu falei pra vocês, a gente não pode parar os vídeos, né, mano? Agora que tá especial e é bom, que tá ficando cada vez mais show a gente parar que nada, mano. É de vizinha à toa. Cê tá doido, galerinha? PC zona na pressão, Valmetão na pressão e CBT, galerinha, mano. Cara, tá especial e é bom esses veículos aqui, galerinha. Cês tão doido, velho. Fazenda mais raiz que essa tem jeito, rapaziada? Acho que não tem, hein? Acho que não tem, não. Eu acho que pra ficar mais raiz que isso, é só colocando o Fordão, o Massaizão dos Antigão, né, rapaziada? Quem sabe a gente não consegue essa coleção nossa, que tá aumentando a frota aqui, né, manos? A 80, 55 também, né, rapaziada? Mas eu acho que na colheitadeira a gente vai ficar com ela só na outra série mesmo, né, manos? A gente tá fazendo como se tivesse mais de uma fazenda. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, dá uma parada aqui, ó. Vamos ficar perto do nosso CBT. Vamos tá desligando aqui pra mim trocar umas ideias mais bacanas com vocês, né, pessoal? Pra máquina não fazer tanto barulho. Mas, galerinha, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, mano. Eu quero agradecer demais, rapaziada, mais uma vez, manos, pelo apoio de vocês. Quero desejar boas festas, né, rapaziada? Aqui tá tendo feriado, carnavalzão. Sei que bastante gente fica em casa assistindo os vídeos, curtindo com a gente, mas não deixa de ser feriado, né, pessoal? É um feriado top, a gente tá trocando ideia. Curtindo com a família, né, mano? Curtindo os videozinhos, umas liveszinhas top. E é isso, rapaziada. Muito obrigado, mano, pela companhia mais uma vez. Valeu mesmo, rapaziada. Fiquem todo mundo com Deus. E família SG 3K, hein, rapaziada? Vamos lá, 3K, hein, manos? Então só bora, galerinha. Falou, valeu e fui, manos. Até o próximo vídeo, galerinha. Falou!